O programa Saber Direito desta semana é com o professor Henrico Francavilla e o curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Eu sou Henrico Francavilla, esse é um curso sobre cidadania e mandado de segurança. Nós estamos na nossa terceira aula, nós vimos na primeira aula o histórico das nossas constituições, o movimento constitucionalista brasileiro, o constitucionalismo, como elas se formaram, como os direitos evoluíram, em específico os direitos relativos à soberania popular, relativos ao exercício do poder por parte do povo. E vimos na nossa última aula um conceito de cidadania, um conceito de cidadania que envolveu não só a nacionalidade e o exercício dos direitos políticos, mas também os demais direitos que são fundamentais para o exercício da cidadania, e nós vimos inclusive que a Constituição Federal, no seu artigo 205, faz a ligação positiva, claríssima, evidente, entre o direito à educação e a cidadania. Ou seja, se não houver o preparo das pessoas para o exercício da cidadania, não há que se falar em direito de cidadania. Este direito que é um fundamento da República, ele está no inciso 2 do artigo 1º como um dos fundamentos do nosso país. Nós vimos a importância disso ao lermos os primeiros artigos da Constituição. E nós fechamos a aula falando dos direitos das liberdades. Nós, basicamente, criamos a seguinte estrutura neste curso, no sentido de que cidadania envolve a nacionalidade, envolve os direitos políticos, envolve a dignidade da pessoa humana, envolve o direito à educação e a cidadania envolve as liberdades das pessoas. E aí nós passamos, então, para uma classificação de liberdades. Nós identificamos cinco espécies de liberdades e demos relevância a três delas para efeitos de compreender o que vem a ser o conceito de cidadania e quais são os direitos da cidadania. Há cinco, retomando esta classificação da aula passada. Nós temos as liberdades da pessoa física, isso envolve locomoção e circulação. Nós temos as liberdades de pensamento, que envolve opinião, religião, informação artística, liberdade artística e liberdade de comunicação do pensamento. Nós temos liberdade de expressão coletiva, que envolve reunião e associação. Nós temos a liberdade de ação profissional, que envolve escolha de trabalhos. E nós temos a liberdade de conteúdo econômico e social, que envolve a livre iniciativa, o comércio, o trabalho e a autonomia contratual. As liberdades, tanto físicas como de pensamento, andam juntas. Nós escolhemos três dessas liberdades para tratarmos de cidadania, que são a liberdade da pessoa física, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão coletiva, e que são as três mais relevantes. E a primeira ideia que nós temos que ter em mente é que elas estão absolutamente interligadas. Vejam vocês que, se ao reprimir uma manifestação política, em que as pessoas estão manifestando a sua opinião, eu prendo essas pessoas, eu, Estado, prendo essas pessoas, antes de atentar contra a liberdade física, eu atentei contra a liberdade de pensamento. É evidente que há uma restrição à locomoção dessas pessoas, mas a restrição à locomoção foi uma decorrência de uma violação anterior, que é a violação à liberdade do pensamento. Não há como dissociar muito essas duas liberdades. Há como dissociar, elas até estão sujeitas a remédios distintos, a depender em que situação que o indivíduo se encontra, quando ele vai invocar uma garantia constitucional, mas não há como dissociar. Porque para eu me locomover, para eu ir, vir, para eu mudar de lugar, para eu permanecer num lugar com os meus bens, eu antes passo por um julgamento dentro da minha psique, dentro do meu íntimo, e isso é, nada mais é, do que a minha liberdade de pensar, de decidir. E até mesmo, de manifestar o meu pensamento. Então, a primeira ideia, que eu já quero deixar fixada, desde o início dessa aula, é que a nossa liberdade de ação, a liberdade física, a liberdade de pensamento, estão intimamente ligadas. Bom, a liberdade de circulação envolve a liberdade de ir, vir e permanecer com os seus bens. Nós vamos ver nessa aula que ela é garantida por um remédio constitucional específico, que é o habeas corpus, e a liberdade de pensamento, ela é ligada à liberdade de ação, porém, sem essa questão de comunicação, ela é a liberdade que precede todas as demais, porque eu antes faço um julgamento, antes de exercer qualquer outro ato, e ela tem alguns limites. E nós temos que entender esses limites e saber lidar com eles, para que a gente possa entender a exata extensão da liberdade de pensamento. Primeiro, os limites são os limites psicológicos mesmo, da psique humana. Quer dizer, as pessoas têm limites para as suas escolhas, e limites para os seus pensamentos, que são impostos biologicamente. Os segundos, porque ela não tem condições de tomar determinada decisão, por qualquer razão interna. Esse é uma limitação, o direito a considera, mas a liberdade é dada independente disso, mas é preciso que os intérpretes tenham isso em mente. A segunda limitação é uma limitação cultural. Basta vermos as mudanças estéticas, Basta vermos que a forma como uma pessoa se vestia na década de 70 é diferente da forma como uma pessoa se veste hoje. E se uma pessoa hoje estivesse vestida como estava na década de 70, as pessoas fariam hoje um julgamento, teriam uma opinião diferente da que tinham na época. E a terceira limitação, a terceira limitação da liberdade, é uma limitação legal. Isso porque a liberdade é um direito fundamental. E cabe aqui um parênteses de compreensão, de interpretação, de teoria geral dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são limitados por outros direitos fundamentais. Então, a liberdade de pensamento, ela atinge, pode atingir a honra e a imagem das pessoas, a depender de haver ou não um abuso na manifestação do pensamento. Tanto assim que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, que prevê essas liberdades, ela diz o seguinte. Inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A Constituição deixa livre a manifestação do pensamento, mas veda o anonimato por uma única razão, que é a possibilidade de se responsabilizar aquele que abusou da liberdade de pensamento. Então, a pessoa que manifesta o seu pensamento não pode ficar no anonimato. Essa é a única restrição para a manifestação do pensamento. Evidentemente que, ainda falando de liberdade, o pensamento não manifestado é um pensamento muito mais difícil de controlar. Mas o direito também considera que há pensamentos íntimos e há pensamentos manifestados e muitas vezes cria distinção entre os dois. Basta se ver o crime de injúria. O crime de injúria decorre da manifestação de pensamento, mas a manifestação de pensamento, ou a injúria, ou a difamação, que também é uma manifestação de pensamento, mas a manifestação de pensamento tem que atingir outras pessoas. Logo, se eu só pensar uma coisa e não a manifestar e não a expressar, eu não cometo, eu não infrinjo uma lei, eu não estou sujeito a uma pena que eu estarei se eu pensar e expressar. Essa é uma diferença, por exemplo, tomando o exemplo de um ilícito criminal, que o direito faz distinguindo o momento íntimo da formação de uma opinião e o momento de expressão dessa opinião. O direito faz mais à própria Constituição. A Constituição assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material à imagem. Ou seja, a Constituição deixa claro que, se alguém, no uso da liberdade de expressão e de manifestação de pensamento, causar um dano moral ou material à outrem, este outrem pode se indenizar ou pode ter direito de resposta. A mesma coisa no inciso 10, que é o inciso, vamos dizer, de proteção geral da intimidade e da privacidade, o inciso 10 também nos dá a possibilidade de indenização por violação da intimidade, da honra e da vida privada das pessoas. Então, nós temos aqui um sistema de limitações com outros direitos fundamentais e nós temos diversos conflitos com a liberdade de manifestação de pensamento e a teoria geral dos direitos fundamentais nos ordena, nos dá como regra principal, a regra de harmonização desses conflitos. Então, a regra de preservação do núcleo essencial dos direitos, por exemplo, é uma das principais. Então, se um autor publica um texto ofendendo a intimidade de uma determinada pessoa, uma solução possível é permitir a publicação do texto, porque ele tem a liberdade de manifestação, e retirar ou tarjar a parte em que ele ofende a intimidade indevidamente de outra pessoa. Então, essa é, por exemplo, uma harmonização de direitos. Há casos em que eu vetar, por exemplo, toda a publicação deste autor não é harmonizar, porque eu afeto o núcleo essencial daquele direito que é a liberdade de manifestação. Conflitos de direito aparecem o tempo inteiro. Ainda na liberdade de pensamento, são um conflito teórico, porque, acredito eu, não há muitas religiões que façam cultos desta maneira, mas o conflito entre direito à religião e direito à vida. Se nós tomarmos como exemplo uma seita religiosa que defende o sacrifício humano para um determinado ritual, nós podemos tranquilamente harmonizar esses dois direitos fundamentais. Direito de crença, que é uma decorrência do direito de pensamento. O direito de crença religiosa com o direito à vida, dizendo, façam o culto de vocês, mas se fizerem o sacrifício humano, estarão cometendo um homicídio. Então, eu não impeço o culto, mas impeço o sacrifício e preservo os dois núcleos essenciais. Assim como nós tivemos um caso conhecidíssimo no Supremo Tribunal Federal, que foi o caso em que houve uma publicação que falava, ofendia o povo judeu, e o Supremo Tribunal Federal se viu diante do julgamento de um crime de racismo. E, de outro lado, duas discussões, a liberdade de pensamento e de expressão. De outro lado, a discussão do crime de racismo, que está previsto na nossa legislação e amparado na nossa Constituição. E, inclusive, um dos fundamentos que nós vimos na aula passada, que é do repúdio brasileiro ao racismo. E foi interessante, isso transcende um pouco o objeto dessa aula, mas vale como curiosidade para o telespectador saber. Eu acho que esse é um caso em que todos podem pesquisar na jurisprudência do Supremo. Foi interessante porque uma das alegações da defesa era de que não poderia haver crime de racismo, uma vez que o povo judeu não era uma raça, e sim era um povo que tinha optado por uma determinada crença. E o Supremo acabou entendendo um conceito de racismo, vamos dizer assim, uma evolução do conceito de racismo da Constituição Federal a partir do momento em que a biologia moderna nos indica que somos todos da mesma raça, não há divisão da humanidade em raças, e que, portanto, a palavra racismo da Constituição Federal envolvia povos diferentes. E a ofensa ao povo judeu era suficiente para configurar o caráter inafiançável e imprescritível do crime de racismo. E também aí vê-se claramente uma limitação ao direito, a esse grande direito fundamental de liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento também anda junto, não só com os direitos físicos de locomoção, mas também anda junto com os direitos coletivos de associação. Nós vimos, nós estamos num período de muitas manifestações no país, e há um ano atrás, mais ou menos, em 2013, essas manifestações ganharam contornos, assim, muito fortes no país inteiro, e nós vimos uma clara realização do direito coletivo de manifestação de pensamento e do direito de associação e do direito de reunião pacífica. Essas manifestações, do ponto de vista constitucional, são rigorosamente legítimas. É evidente que, se numa dessas manifestações houver a depredação de um bem público, aquelas pessoas deverão ser detidas pela polícia militar, ou, enfim, por quem estiver ali cuidando da segurança da manifestação. Mas elas não estão sendo detidas porque se manifestaram, estão sendo detidas porque depredaram. Se forem detidas porque se manifestaram, aí sim está havendo uma violação grave, grave, autoritária, a um dos direitos principais do exercício da cidadania. Além da liberdade de manifestação de pensamento, nós temos a liberdade de consciência, a liberdade de crença, e nós temos os direitos de comunicação na Constituição Federal. Os direitos de comunicação na Constituição Federal são direitos e são garantias. Nós temos, por exemplo, um capítulo na Constituição Federal sobre comunicação social com uma série de garantias para a liberdade de pensamento. E nós entramos aqui no tema das garantias constitucionais. Qual é a relação entre um direito e uma garantia? Nós vamos ver e nós vamos aprofundar isso. O direito, ele é uma declaração e a garantia é uma segurança. Vamos para a nossa primeira pergunta. E depois nós vamos evoluir mais ainda nesse conceito e vamos voltar à liberdade de pensamento e às suas garantias. Quais são as garantias correspondentes ao direito de igualdade do artigo 5º da Constituição Federal? Vejam vocês a pergunta. Há um direito que é o direito de igualdade. O que diz o artigo 5º? Ele declara, vamos até ele aqui, ele declara no seu caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é um direito, é uma declaração. Bom, que garantias, que assegura o direito de igualdade? Bom, é evidentemente que o direito de igualdade, enquanto um direito subjetivo, se eu for ofendido na minha igualdade, se eu quiser participar de um concurso público e não puder participar de um concurso público por uma questão de crença, por uma questão de cor da pele, por uma questão de sexo, eu estou sendo ofendido no meu direito de igualdade. Cabe aí mandado de segurança como remédio constitucional. Mas mais que isso, a Constituição traz duas seguranças no próprio artigo 5º ao direito de igualdade. Nós temos o inciso 16, dizendo o seguinte, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Se houver uma discriminação, ou seja, se alguém for discriminado ao exercer os direitos e liberdades fundamentais, a lei deverá punir essa discriminação. Essa é uma relação entre o direito de igualdade e uma garantia, uma segurança desse direito. E nós temos no artigo, no inciso 17, esse inciso do nosso exemplo do Supremo Tribunal Federal. É uma grande garantia do direito de igualdade, ainda mais no conceito moderno, que se somos todos, depois do mapeamento do genoma humano, da mesma raça, da raça humana, o racismo, enquanto termo constitucional, significa hoje povos, crenças, grupos. Então, se de um lado a Constituição declara que todos são iguais perante a lei, de outro lado, ela diz, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Além do mandado de segurança, que é o remédio para os direitos subjetivos, e se o direito de igualdade de uma pessoa for violado, caberá, então, o mandado de segurança, e nós vamos ver alguns exemplos nas nossas aulas específicas sobre o mandado de segurança, nós temos duas grandes garantias, que são as do inciso 16 e 17 do artigo 5º, com a punição de qualquer discriminação em relação aos direitos fundamentais e com a punição do racismo. Vejam que a liberdade, voltando à liberdade de pensamento, vejam que a liberdade de pensamento ganhou um capítulo na Constituição Federal, que é o capítulo da comunicação social. Artigo 220, comunicação social. A comunicação social, ela é uma grande garantia à liberdade de pensamento. Há aqui mecanismos importantes e que provocam reflexões importantes sobre a liberdade de pensamento, tão importante para que, lembremos, eu, cidadão, possa formar um julgamento, um conceito, para que eu possa escolher ou ser escolhido, e para que eu possa, portanto, participar das decisões do poder, do processo de poder. Vamos à leitura do artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observada o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir e embaraço à plena liberdade de informação jornalística. E parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E nós entramos aqui numa vertente da liberdade de manifestação de pensamento fundamental, que é esta liberdade de comunicação e que é a liberdade de comunicação, a liberdade de informação jornalística. É quase que um momento em que a Constituição, ela qualifica a liberdade de manifestação de pensamento. Por quê? Porque a Constituição atribui aos jornalistas não só o direito fundamental de exercer a profissão, tanto na liberdade de profissão, quanto na liberdade de manifestação de opinião e de pensamento, como também a Constituição atribui aos jornalistas um verdadeiro dever. Por quê? Porque a imprensa, ela é a defesa que nós temos contra o abuso de poder. E ela é um instrumento de controle sobre a atividade política. Nós, os cidadãos brasileiros, a gente depende da informação jornalística para que a gente possa fazer a nossa escolha. E por isso que o direito de liberdade tão importante vem a... E esta vertente do direito de liberdade de pensamento, que é a liberdade de informação jornalística, é tão importante para o exercício da cidadania, está ela inerentemente ligada. Num país com as dimensões do Brasil e num país com a complexidade política e com a complexidade de organização do poder que o Brasil tem, sem a informação jornalística, não é possível aos cidadãos fazerem as suas escolhas que os permitam participar do processo de poder. Daí a liberdade jornalística. E aqui no Brasil não há censura. Seja censura prévia, ou seja, esse texto não vai ser publicado, seja censura posterior à publicação do texto. E, evidentemente, que vale a regra da resposta pelos abusos, também para os jornalistas. Então, a Constituição... Depois tem a lei de imprensa para isso, mas a Constituição deixa claro que os jornalistas, eles têm de fazer o trabalho deles com toda a cautela para que possam não incorrer em abuso da liberdade de manifestação. Mas a liberdade de informação jornalística, ela é um direito absolutamente fundamental e ao qual a Constituição dedicou uma grande dose de carga de direito, dizendo, olha, é aqui, no artigo 220, que ela diz, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Se um determinado programa não é recomendado para menores de idade, é uma coisa. Se um determinado programa sofrer a influência de qualquer órgão do Estado, de qualquer mecanismo, por razões ideológicas ou políticas, isto é, na letra da Constituição de 1988, censura, isto é, vedado. Isto ofende a manifestação de pensamento e ofende, por consequência, o direito de cidadania. Além da liberdade de imprensa, de informação jornalística, nós temos uma outra vertente ainda da liberdade de pensamento, que é a liberdade religiosa. Vejam, o Estado brasileiro só se desvinculou da religião na fase republicana. Antes disso, o Estado imperial brasileiro, ele tinha toda a relação com a religião católica, depois a religião deixou de ser algo ligado ao Estado. O Estado é laico desde a época republicana. E isso significa que a lei protege os lugares, os locais de culto. Então, esse é um caso em que nós temos um direito de liberdade de pensamento e uma garantia no mesmo artigo. Ou seja, é livre a escolha religiosa e os locais de culto serão protegidos no Brasil com as limitações dos direitos fundamentais que eu mencionei. Nós temos a liberdade de expressão artística, nós temos a liberdade de transmissão de conhecimento, que também é fundamental. O próprio direito de educação está fundado nessa liberdade. E nós temos uma relação entre direitos e garantias que, respondendo a pergunta, a primeira pergunta que nós tivemos, nós já pudemos ver que a igualdade é um direito e a ela estão relacionadas algumas garantias. E nós podemos, agora, ver a nossa segunda pergunta para entrar mais ainda no tema dos direitos e das garantias. O princípio da legalidade, ele é um direito ou ele é uma garantia? Essa é uma excelente pergunta, porque o princípio da legalidade, ele é um direito humano, ele está na nossa Constituição, no capítulo do título dos direitos fundamentais, e ele vem assim redigido. Assim é a redação do princípio da legalidade na Constituição brasileira. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Vejam que o direito que está por trás do princípio da legalidade, ele não é a legalidade em si, é um direito de liberdade de ação, ou seja, declaração, eu posso fazer o que eu quero, garantia, não serei obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei. Vejam vocês, que acompanham esse curso, a diferença entre um direito e uma garantia. A garantia, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, ela protege o meu direito de liberdade de ação. O princípio da legalidade é um princípio absolutamente fundamental para o Estado democrático de direito. Vejam, o Estado brasileiro, ele é democrático de direito, porque o poder é atribuído ao povo e porque ele é governado por leis, porque impera no Brasil a lei. Não impera no Brasil a vontade de um monarca, impera no Brasil a lei. Claro, que o princípio da legalidade pode ser usado também para regimes autoritários, porque, num regime autoritário, eu posso dizer que o que impera ali é a lei, mas num regime democrático de direito, o que impera é a lei e a lei tem de ser vontade, tem de ser corresponder à vontade do titular do poder, do soberano do poder. Ou seja, a lei aqui tem de ser entendida como fruto do trabalho, fruto do exercício da atividade legislativa. Não só da atividade legislativa, mas da atividade legislativa do poder legislativo, que a exerce tipicamente. lei vinda do Congresso Nacional ou vinda dos estados e dos municípios, enfim. Há na Constituição, nos artigos 20, 21 e em diante, um regime de distribuição de competências. A Constituição diz, a União legisla sobre isso, o Estado legisla sobre isso, o município sobre isso aí, sobre outras matérias. Mas o que importa aqui é que, no Brasil, direitos e obrigações só nascem com a elaboração de lei fruto do trabalho do poder legislativo. Outros poderes têm atipicamente, exercem atipicamente atividade legiferante. O executivo mesmo faz medidas provisórias, faz leis delegadas, faz decretos, o judiciário faz os seus regulamentos internos. É normal. E é normal também que o legislativo julgue, por exemplo, ou o executivo julgue com os tribunais administrativos. Então, os poderes exercem as suas atividades típicas, os três poderes, legislar, administrar e julgar, mas eles exercem também as atividades uns dos outros atipicamente. No caso do princípio da legalidade, a garantia, princípio da legalidade, lei é lei como fruto da atividade legislativa. A, evidentemente que a medida provisória e a lei delegada podem criar direitos e obrigações uma vez que elas têm um efeito de lei. E aí, nós temos que distinguir o princípio da legalidade com o princípio da estrita legalidade. A regra é só a lei cria direitos e obrigações. Ponto. Nós temos alguns mecanismos no sistema, e eu citei dois, a medida provisória é um mecanismo muito conhecido, que tem o mesmo efeito da lei. Mas, em alguns momentos, o princípio da legalidade é elevado à condição de estrita legalidade. Vamos pegar duas matérias em que nós temos o princípio da legalidade em condição estrita. Matéria penal e matéria tributária. Na matéria penal, a Constituição diz só a lei que vai poder prever um crime e ela não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. e no direito tributário também. Só lei pode instituir tributo. Vejam, se há o princípio da legalidade genérico mais um reforço da legalidade nestas duas matérias, nós temos aí o princípio da estrita legalidade. Aí sim, a lei será só fruto da atividade do poder legislativo. Os mecanismos de atividade atípica, legiferante, que tenham os mesmos efeitos da lei, neste caso, não poderão se aplicar. Então, nós vimos algo que a doutrina chama de diferença entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal. Assim como há reserva legal na Constituição Federal para tipos de lei. A lei complementar só vai regular determinadas matérias e a lei ordinária determinadas outras matérias. Mas, o que é importante e isso envolve também uma segurança importante para o exercício da cidadania, é que só a lei institui direitos e obrigações. Consequência desse princípio da legalidade e desta garantia é que o decreto presidencial, o decreto presidente da República, ele regulamenta uma lei, mas ele não cria nada. Ah, mas os telespectadores que forem afeitos à matéria tributária podem dizer, bom, mas para os impostos de importação e exportação, as alíquotas são aumentadas e diminuídas por decreto da noite para o dia. Sim, o decreto faz e aumentar uma alíquota é desapropriar, tirar dinheiro de uma pessoa. Então, eu estou criando direitos e obrigações. Sim, é verdade, mas as alíquotas flutuam entre uma base criada antes por lei. A lei cria direitos e obrigações, a lei cria tributo. Um decreto não pode criar um tributo. Ah, e se um decreto criar um tributo e violar o meu direito de propriedade, o meu direito sobre aquela determinada propriedade, ou aquele determinado valor e tudo mais. Um mandado de segurança. Este é um remédio para este direito. Então, vejam, a Constituição traz os direitos como declarações, traz as garantias como seguranças desses direitos e traz os remédios que são eles também garantias para que esses direitos, para que se possa fazer valer esses direitos. Além do princípio da legalidade e no mesmo contexto, há outros conceitos importantes para que a gente tenha a noção exata do que vem a ser esta garantia. A estabilidade dos direitos subjetivos. Então, nós temos a segurança jurídica, nós temos o direito adquirido e nós temos a coisa julgada. É fundamental numa república democrática, num país em que a cidadania deva ser exercida com harmonia e com efetividade, que eu tenha a segurança de que se eu obtive uma decisão judicial dizendo que eu não tenho determinada obrigação que não virá nenhum ato depois, posterior, dizendo que você agora tem aquela mesma obrigação que o juiz disse que não. Porque consolidou-se uma decisão judicial sem mais margem para recurso que faz o que a Constituição chama de coisa julgada. A mesma coisa o direito adquirido. Se eu adquirir um direito sob determinada égide, sob determinada vigência de lei, não há possibilidade de uma lei posterior vir e me tirar esse direito. Os casos de aposentadoria, por exemplo, se eu tenho, eu preencho todos os requisitos para a aposentadoria e uma lei posterior vem e cria requisitos mais rigorosos, se eu já poderia exercer aquele direito, vejam, se eu já poderia exercer aquele direito, não se eu tivesse uma expectativa de direito, mas se eu já tinha ali todos os elementos para exercer aquele direito, a lei nova não vai poder retroagir. Esses princípios de estabilidade jurídica, eles fazem com que a pessoa possa se programar e se planejar num estado de direito e eles vêm combinados com o princípio da informação, com o princípio da liberdade de pensamento. Por quê? Porque se uma lei nova vai cometer determinados abusos, eu fico sabendo disso pela imprensa. Seja a imprensa livre, a imprensa autônoma, seja a própria imprensa que cumpre o papel das instituições do poder serem transparentes. Então, se eu for, por exemplo, no site da Câmara ou no site do Senado, eu posso acompanhar qualquer projeto de lei. Tudo. Eu acompanho ele como um processo, tudo que vem, eu ponho lá, inclusive eu recebo por e-mail se eu quiser. Esta transparência é fundamental e esse direito de receber informações é fundamental para a estabilidade dos direitos subjetivos, para a minha estabilidade jurídica. E esta garantia também é fundamental para o exercício da cidadania. Além do que, eu tenho que ter a minha segurança domiciliar, isso também é garantia, a segurança das minhas comunicações, a segurança tributária. Vejam que o direito tributário tem toda uma gama de princípios, o princípio da anterioridade, além da legalidade, ou seja, eu só pagarei tributo se a lei que o instituir começar a valer, se a instituição do tributo começar a valer no exercício seguinte da lei que o instituir ou nos 90 dias para as contribuições sociais. Ou seja, a Constituição traz para o indivíduo uma série de mecanismos, coisa julgada, direito adquirido, estrita legalidade, anterioridade, uma série de mecanismos que dão aos indivíduos a possibilidade de se planejarem. E estas garantias são fundamentais para que o indivíduo possa viver num estado de harmonia tal para que ele possa fazer as suas escolhas. Isso não quer dizer que o indivíduo não bater de sabores e não bater conflitos com os Estados e com o Estado, com o poder público, mas quer dizer que o indivíduo tem um nível de segurança e de garantia suficiente para que ele possa exercer a sua cidadania conforme prevista na Constituição Federal. Eu quero, agora, vistas essas diferenças entre direitos e garantias, eu quero agora percorrer alguns direitos e algumas garantias da nossa Constituição, todos eles direitos fundamentais, para que o telespectador possa entender a diferença entre um e outro. E eu vou recorrer aqui à ajuda da doutrina, especificamente José Afonso da Silva. Ele faz, no curso de Direito Constitucional Positivo, uma verdadeira comparação entre direitos e garantias. Nós já vimos o direito de igualdade, nós já vimos o direito de legalidade e nós temos algumas outras comparações que eu faço questão de dividir com vocês que estão acompanhando esse curso, para que tenham um panorama exato de como estão construídas as garantias constitucionais e para que a gente possa, então, passar para aquela que nós elegemos para dedicar a ela as próximas duas aulas que é o mandado de segurança. A igualdade nós já vimos, a legalidade também nós já vimos, nós temos o direito à vida e a integridade física garantido por um dispositivo dizendo que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Este dispositivo traz a segurança da integridade física. A manifestação de pensamento que nós vimos aqui, que nós esmiuçamos aqui nas suas várias vertentes e nós temos aqui a garantia que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Ou seja, é a garantia de que a liberdade de pensamento será exercida nos limites. Vejam, nos limites constitucionais. E vejam que a Constituição não colocou para a liberdade de pensamento, aliás, vedou limites ideológicos e políticos. O que a Constituição fez foi simplesmente colocar limites de ofensa a outros direitos fundamentais ou aos direitos fundamentais e humanos das pessoas. E esses são limites toleráveis porque fazem parte, inclusive, da teoria geral da interpretação dos direitos fundamentais. A liberdade de crença é um dispositivo que é o inciso VI, inviolável à liberdade de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, inciso IX, independentemente de censura ou licença. Então, a expressão intelectual, artística, científica e comunicação, ela independe de censura. Apenas a licença é exigida para os órgãos de transmissão de televisão e uma autorização para os... é concessão para as televisões e uma licença para os jornais, mas isso é uma regra constitucional originária, mas no mais eu posso me expressar artisticamente, cientificamente, expressar meu pensamento sem qualquer restrição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, se é o inciso X, no mesmo inciso X, assegurado o direito de indenização pelo dano material moral decorrente de sua violação. Então vejam vocês, vejam vocês como o mesmo inciso traz uma declaração, a intimidade é inviolável e uma segurança. Eu te dou indenização se ela for violada. Garantia e direito no mesmo inciso X. Vejam vocês que o inciso IX também traz uma garantia e um direito. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. Ou seja, só entra na casa das pessoas em caso de flagrante delito, senão não entra. E o domicílio é um direito fundamental e uma garantia. Livre a locomoção em território nacional, habeas corpus. O habeas corpus é o remédio constitucional e uma garantia para garantir o direito de locomoção. as garantias coletivas. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos. Direito. Todos podem se reunir. Eu tenho direito de reunião. Garantia. Independente de autorização, desde que não frustrem outras reuniões, vejam os conflitos de direitos sendo harmonizados positivamente na Constituição Federal, anteriormente convocada, sendo apenas exigida uma única coisa que é o prévio aviso ao poder competente. Então avisa-se a prefeitura que num determinado dia e horário será feita uma manifestação em determinada praça, não havendo outra, ela tem de ser assegurada. É a garantia do direito de reunião pacífica, que é um direito fundamental e também um direito ligado à cidadania. É plena a liberdade de associação. Direito. Esse é o inciso 17 da Constituição Federal. Incisos 18, 19 e 20, todos eles servem para garantir a liberdade de associação. A criação de associações pode ser feita livremente, ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado e as associações não podem ser compulsoriamente dissolvidas. Aliás, aqui cabe um outro parênteses que é a cidadania, as associações são um instrumento poderosíssimo de exercício da cidadania. É possível, por meio de associações, fazer com que as pessoas, os representantes do poder vejam, uma maior representatividade pelas pessoas associadas, ou seja, é assim que funciona o processo político e as associações podem trabalhar, trabalhar o fundamento da nossa República para o cumprimento dos objetivos do país. Vejam vocês, na educação, artigo 205, a educação é um dever do Estado, mas tem de ser feita com a colaboração da sociedade. há casos exemplares no nosso país de associações que foram ao poder público, levaram ao poder público toda a representatividade delas enquanto associações e disseram, vejam, nós somos uma associação de pessoas, a gente representa tantas pessoas, você vereador local, se estiver nos ajudando, terá o apoio político de todas essas pessoas, não há mal nenhum nisso, é assim que é feita a política e nós queremos construir uma escola para o bairro, uma quadra esportiva para o bairro, uma praça para que o meio ambiente daquele bairro seja melhor e a gente quer uma ajuda da Prefeitura dando material, dinheiro, apoio, ou o que for que seja. Vejam, construir uma escola, a sociedade tem de colaborar com a educação, não só não está errado, como é uma obrigação da sociedade e os veículos associativos, a liberdade de associação, que são garantias coletivas da Constituição Federal, são fundamentais para o exercício desse dever, desse dever de educação que é um direito ligado aos direitos de cidadania. E a liberdade de associação é total, então, assim, as pessoas têm de ser, têm de entender o quão importante é a associação de pessoas para a consecução dos objetivos da República e para a participação das pessoas nos órgãos, no processo de poder do Brasil. Se a cidadania é participar do processo de poder, as associações fortalecem as pessoas. Não é à toa que ramos de negócios, ramos comerciais já bem estabelecidos, têm associações fortes e que são associações com influência política, inclusive. Essas associações atuam junto ao poder político para a defesa dos interesses desses grupos organizados e faz parte, faz parte, as pessoas têm de atuar, claro, legitimamente, mas têm de fazer seus pleitos para a defesa dos seus interesses. Seja isso, seja isso com associações fortes de organizações já estabelecidas, seja com associações de bairros, seja com associações de amigos. Quantas escolas em São Paulo, em Brasília, nos estados do país são associações de pais, privadas. E essas escolas, enquanto tais, colaboram com o processo de educação. É claro que a Constituição Federal dá toda a prevalência para a educação pública. É claro que o Brasil será um país com educação de qualidade quando a educação de qualidade for pública. Mas a sociedade tem de colaborar, tem de colaborar e as associações são um forte meio de colaboração política e de exercício do poder. Este direito é garantido e a Constituição dedicou quatro incisos do artigo 5º, um declarando a liberdade de associação como plena e outros dizendo todo mundo é livre de se associar e as associações não podem ser dissolvidas e tem a proteção da Constituição Federal. mais um direito relevante relevantíssimo para a cidadania todos tem direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral. Este direito que é o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal ele é um direito absolutamente garantido pelo mandado de segurança. se os órgãos públicos não prestarem informações de interesse coletivo ou geral o mandado de segurança coletivo ele é o remédio para isso. Não se confunde já entrando na explicação dos remédios constitucionais com a Biasdata que são informações constantes de cadastros públicos sobre a pessoa do impetrante. Mas as informações que os órgãos públicos têm de dar para os cidadãos coletivamente elas são garantidas por mandado de segurança coletivo e este direito que está no artigo 5º este direito fundamental tem toda a ligação com o artigo 37 que impõe ao poder público um dever de transparência e um dever de eficiência na gestão da coisa pública. Este direito todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo geral é garantido pelo mandado de segurança. Assim como o mandado de segurança garante outros direitos subjetivos veja é uma garantia que não exclui as outras para deixar isso bem claro se eu tenho de um lado a liberdade de associação e tenho essas garantias na construção essa segurança dizendo a associação depende de autorização independe de autorização não pode ser dissolvida é livre ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado evidentemente que se algumas destas garantias não funcionar por si só e ela for violada eu tenho um mandado de segurança a grande garantia dos direitos subjetivos vamos a terceira pergunta e depois nós encerramos com algumas comparações e entramos no estudo do mandado de segurança especificamente vamos a terceira pergunta da aula de hoje mandado de segurança é uma garantia constitucional em caso positivo ela serve para garantir quais direitos a pergunta é justamente no que vínhamos falando nessa relação de garantias o mandado de segurança é uma garantia constitucional ela está no grupo dos remédios constitucionais junto com habeas corpus habeas data e direito de petição o direito de certidão e tudo mais e ela serve para garantir todos os direitos subjetivos subjetivos que não sejam garantidos pelo habeas corpus e pelo habeas data o mandado de segurança ele é a grande garantia para toda sorte de direitos eu estava explicando antes da pergunta que há o direito de associação e todas as garantias inerentes a esse direito se um direito desses ou uma garantia dessas for violada cabe o remédio do mandado de segurança por exemplo alguém for compelido a se associar ou alguém for compelido a ser excluído de uma associação a deixar de se associar é o mandado de segurança que corrige isso a mesma coisa em relação ao direito da igualdade nós demos um exemplo aqui na aula de hoje se alguém tiver o seu direito de igualdade violado é o mandado de segurança a garantia certa para o restabelecimento para o afastamento do ato violador e o reestabelecimento do direito de igualdade o mandado de segurança é uma grande garantia que nos trouxe é uma criação brasileira inclusive e nos trouxe muitos benefícios nós vamos ver como ele evoluiu nas constituições brasileiras e quais são os seus pressupostos jurídicos atuais mas é uma garantia poderosíssima ele é uma garantia constitucional no grupo dos remédios constitucionais e serve para proteger todos os direitos subjetivos tanto de caráter individual como de caráter coletivo eu estava justamente antes da nossa pergunta mostrando que as pessoas têm informações de interesse coletivo elas têm interesse de receber elas têm direito de receber dos órgãos públicos se não receberem mandado de segurança na forma coletiva o mandado de segurança ele inclusive é uma garantia beneficiada por um princípio de proteção judiciária a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito este também é um direito fundamental brasileiro então o mandado de segurança cabe tanto para corrigir uma lesão a lesão está feita eu vou lá e corrijo como preventivamente para dizer olha eu pedi eu comuniquei o poder público de que eu vou fazer uma manifestação em determinado local e eu já recebi do poder público a informação de que essa manifestação será vedada se ela vai ser vedada como a lei não pode excluir da apreciação do poder judiciário que é o meu direito de ir ao poder judiciário ameaça a direito eu posso entrar com o mandado de segurança inclusive preventivamente como uma garantia preventiva para impedir que o poder público pratique um ato violador dos meus direitos como garantia que é o mandado de segurança o mandado a gente tem a possibilidade de corrigir ações do estado contra os direitos dos indivíduos é uma garantia típica dos direitos de primeira geração é uma garantia que traz para o estado limitações de interferência na esfera dos direitos dos indivíduos de ilegalidades da esfera dos direitos dos indivíduos a compreensão desta relação entre direitos garantias e os remédios para corrigir a violação a um ou a outro os remédios que são eles também garantias constitucionais é fundamental para a gente passar aí sim para o estudo do mandado de segurança e vejam vocês se eu dependo de informações do poder público para as minhas escolhas e para a minha participação no processo do poder e essas informações não são prestadas se eu não tiver uma garantia ao meu alcance para que eu faça com que essas informações sejam prestadas a cidadania se esvai ela se esvazia completamente as garantias servem para que os direitos subjetivos se realizem efetivamente então nós fizemos todo um exercício nas últimas aulas para entender que a cidadania ela anda junto com uma série de direitos que me permitem participar do processo de poder e me permitem portanto fazer escolhas e agora nós estamos concluindo que se eu não tiver para todos esses direitos que compõem esse instituto da cidadania se eu não estiver com a possibilidade se eu não tiver a mão as garantias para fazer com que esses direitos sejam efetivamente preservados e exercidos eu não exercerei a minha cidadania e a cidadania correrá o risco de se tornar como foi no passado no Brasil um direito meramente formal e não um direito aplicado realizado na realidade dos fatos apenas para anotação de vocês o inciso da proteção judiciária a lei não excluirá do poder judiciário lesão ameaça à direita é o inciso 35 e o inciso que diz que a lei não prejudicará a coisa julgada o ato jurídico e o direito adquirido é o inciso 36 da nossa constituição então é com base neste inciso que eu tenho o princípio da proteção judiciária e que eu tenho portanto aberta a avenida por onde trafegará o mandado de segurança que é além de um remédio constitucional é ele também uma ação judicial e como ação judicial que é eu preciso da segurança de que eu cidadão posso recorrer ao judiciário o tempo todo para que eu possa exercer esta garantia e com isso afastar violações e abusos a minha esfera de direitos enquanto cidadão ou seja os direitos públicos subjetivos líquidos e certos e nós vamos ver o teor dessa expressão na nossa próxima aula são todos eles direitos garantidos pelo mandado de segurança nós vimos o histórico das nossas constituições nós vimos nascer a nossa a nossa democracia e a nossa cidadania nós vimos os direitos fundamentais ligados ao conceito de cidadania nós entendemos que a cidadania não é só a nacionalidade não é só os exercícios de direitos políticos mas ela envolve uma série de direitos importantíssimos e nós qualificamos esses direitos entendemos esses direitos a dignidade da pessoa humana o direito a educação e as liberdades e visto isso visto esse contexto de cidadania e visto inclusive a remissão objetiva a declaração objetiva positiva da Constituição de que sem educação sem a formação da possibilidade de intelecção e de escolha do indivíduo não há cidadania nós passamos ao estudo das garantias constitucionais e nós passamos a separar o que é uma declaração um direito do que é uma garantia uma segurança entre as garantias constitucionais nós elegemos uma que será o tema da nossa próxima aula que é o mandado de segurança e nós elegemos o mandado de segurança por ser a garantia mais ampla no espectro na abrangência de direitos que ele garante enquanto remédio constitucional o mandado de segurança é um remédio constitucional extremamente bem sucedido altamente usado de uma relevância enorme para o exercício da cidadania ou não para o exercício dos direitos de maneira geral e na nossa próxima aula será o mandado de segurança o tema da nossa discussão tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com www.tvjustiça.com